Quem tá de frente é o proibidão do Rio, tem que respeitar O patrão pega firme errado, está quem pratica o errado Vacilado vai ser cobrado, respeito, lealdade e união É o remado, crime organizado, melhoria diante do amor tem que ter Fortalece os caídos, é que não é o nosso objetivo Liberdade com a todos irmãos, que se encontra dentro da prisão Conto o Estado, na sigla da facção Liberdade pro Talibã, saudade do Titica E na hora dos amigos, tá formando o caô Eu sou da Rocinha, é o comando vermelho, é o bondido RG Eu sou da Rocinha, é o comando vermelho, é o bondido RG R2 pingando o óleo, a mochila cheia de pente 16 milhões investido, atividade é dobrada Revolvado é só treinado, pronto pro tudo ou nada Rocinha dominada, Oroa tá numa bar Questão de honra é o São Carlos, dá pra voltar pra casa É guerra declarada, tudo tá destravado 150 abraçarica apontado pro São Carlos É clima denso de teor, o traçante que passa é vermelho Tudo monitorado, agilizado, ele é mandou do lado com o pedô O W bom de dedo, JT tiroteiô, é só de um cerneiro Tá na visão do peco, tá tudo mapeado Então pode chorar que tá tudo cercado Vão limbo e liaçou, repetente e rajada O limão vai virar limonada O AK-12 e 75, tudo no cu do empada Recona a meta declarada O chefão das ordem busca puxar o fuzil Vem dar o nome do homem, para lá O que ele acha que vai virar limbo e liaçou O que ele acha que vai virar limbo e liaçou Morado só se escoe pra poder, alegria O fuzido do amigo, fazara Esse ano o familiar é um bom esclarecedor O branco e livre de fé em Deus, ó pra reinar no trigo Agradecendo a Deus, por sempre me abençoar Vida boa e tranquila, tô levando no lazer Porque qualquer hora, mano, a bala pode comer Colete à prova de bala, pureza do coração Porque temos consciência que Jesus Cristo é muito bom, liberdade por demais Escuta o que eu tô dizendo, em breve vai acabar esse tal sofrimento Ah, a liberdade vai chegar, fica tranquilo, que o sol vai voltar a brilhar Ah, a liberdade vai chegar, fica tranquilo, que o sol vai voltar a brilhar Fica tranquilo, que o sol vai voltar a brilhar Vocês estão ouvindo as melhores do Clima das Favelas Cheguei, final feliz, nós tá parando a porra toda É sexta-feira, hoje é reunião na boca Davi falou pra reunir os criar Pra avisar que ele tá pra chegar Cheguei, parando tudo, o bonde é do maluco Falta o mar sem VP, família vermelhão Joga o fuzil na pista, joga na mão dos cria Chama o limão, VG, dois dedos, chapadão Bondi em troca, de meiota Cuidado que o bonde vai te pegar Bondi em troca, de meiota Cuidado que o bonde... Cheguei, final feliz, nós tá parando a porra toda Isso, é clima das favelas Perro velho, bairro 13, aperta firme de glock Na terra e o pau quebrou, no sem terra e na 2-9 Caralho a penheta foda, coleção de maçarim Só soldado especialista, bravos na troca de tiro Bataria e estradinha, tropa do cara crachá Passar nada na visão, da tropa da rua Sa tropa cidade nova, dando tiro pra caralho Estremecendo os mandados lá do parque proletário Já tu faz maraguas de bavela e caixa d'água Serena o morro da fé, pegando a visão do águia Quer troca, tu pode vir, que vai ficar gostosinho Quero ver tu aturar, os pitibus do marzinho Não era dançando a porta, a paz E a roupa tá me voltando a louca Capa do mando, ela mandou avisar Já chegou na mão pro morador Tô nessa vida, é culpa dessa vida E culpa dessa vida, eu tô sem esperança Pode matar ou pra traficar Mas nunca vai tirar os sonhos da criança Isso a louvorão mostra Mas nós faz aparecer Menor assim de 15 anos fazendo escanaco Menor assim de 15 anos fazendo escanaco Tá, 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 tá Uma rajada daquela menorada Três do clima das campeãs Na roda, foi só de melhota Essa é a tropa Que o chefe gosta de todas as operações Essa foi diferente Menor tá apertando o fino E consciente Na tropa do mandeiro Fala de ir do mar Tá, uma rajada Uma rajada Uma rajada daquela nervosa Quando brindadeiro ficou Foi só tirão na roda Foi só de melhota Essa é a tropa Que o chefe gosta de todas as operações Essa foi diferente Menor tá apertando o fino E consciente Na tropa do mandelão Só bandido mal Só tem cria Não tem bala contra Isso É prima da espadeira Da Zona Ola de a Zona Norte Nós para o rio inteiro Mas branco foi trajadão É o que manda a XB Tá, mó paz tá tranquilão Cristo deixa viver Tá, C, D, D Tá, mó, rola, Z Onde do 15 tá na pista De Aca sustenta Lá no 13 tá maquinado DJ, trem, nem conta Os R, D, Lado, AP Vá buscar lá na barra Os irmão tá pronto pro carro E a tropa amassa Cê recua, meu bom Ideia já tá dada Se tentar que for pro mano Vai entrar na bala Vai ser bem recebido Se fim de coração Se vir mandado Os metro tá esperando O Valão A vida é laval Pra todos os irmão Pega no ar de um patrão Dá um sangue bom Cê está queim lá no 15 A 13 tá lazer Mas pra ficar mais tranquilão Eu vou lá pra ver Por isso que eu te falo Aqui nós não dá mole A tropa da CDB, porra Isso é DJ WC, viado A zona oeste, a zona sul Nós para o Rio inteiro Eu brotei foi pra Jadão Em cima da Xter Tá mó, paz tá tranquilão Cristo pra chegar Pode chegar no trilho Mas não vai passar do trem De blindado aqui você não põe medo em ninguém Logo na entrada o menor machuca de sete Por isso que esse inverno Peita de vincete Até de todo dia investimento Munição e armamento Por isso já faz um tempo Que ele não pisa aqui dentro E com tudo espalhado Tipo campo minado E quem pisa errado Os amigos deixam em pedaço Mas hoje a festa dos cria O morro naquele pique Baile lotadão E um paredão de equipe Morador fica tranquilo Sabe que a firma tá forte E qualquer parada A nossa tropa resolve Os verme fala que peita Mas na troca peita A barão é foda Tá ligado Então aceita Os verme fala que peita Mas na troca peita A barão é foda Tá ligado Então respeita Então respeita Que essa é a tropa do marreta Eu não consigo entender a diferença Viver entre meu sonho Ou a meta da sobrevivência Olha as crianças O futuro tu vai ver já já Que não tem idade E sozinha tem que se virar E se é verdade Deveria até passar na mídia Desde pequeno aprendemos Ter ódio dos bulletins É covardia E muita maldade Você estará apanhando Por aquilo que não sabe Isso é volta E agora eu sei Onde estará parada Porque a pessoa fica louca E se envolve na vida errada Olha o olhinho Do menino Não tem idade E se envolveu pequenininho Com nove anos Umou a primeira parada Hoje com o filhão Ele já cheira a hobby mata Era bem louco Quando tudo começou Agora não tem mais volta Porque o monstro se criou O monstro se criou E foi vocês O monstro se criou O monstro se criou Vocês estão ouvindo As melhores do clima das favelas É outra embala Cabraço Carreguinho Versão brasileira É Verso em risco De recuso e imitações Aê Pega a visão Pega a visão O jacaré é boladão Tá ligado? Mas tá na pista Onde todo mundo tudo Alô Kevin 2S Alô mano xandão É o rapaziadinha Toda da loja Porra É a tropa de maria Senta de fora Pode pensar que nós tá trago Vai no jacaré É o poder 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 Nós tá pesado Aqui nós tá pesado Nós tá pesado Aqui nós tá pesado É o poder Parado É o poder Nós tá pesado É o jacaré bolado Balão tá na orelha Fazendo a ronda de carro O mano pilotando O primo B tá do lado O catiço palmeando E o nego descontrolado Nós somos todos soldados Protegemos a favela Geral cria do pedaço Muito respeito por ela Escutamos morador E as crianças tão felizes O jacaré Essa é a tropa de barra Dia, noite Nós na pista Pois sempre agindo a junção Não pode parar Os preços Se não estressa o patrão No crime Desde moleque Mãe eu sou da correria Tô defendendo Na boca o sustento Da minha família É nós que tá no bagulho Dando continuidade Vários amigos Perderam a vida na comunidade Atividade da porra Que os cana tá de maldade Só mata nós nessa porra Fazendo troia nas lajes No jacaré tá fundido Se tenta Entra na bala Porque o M do pentino Tem lata de goiabada Nós tem G3, nós tem SIG Meia, dois e muita Glock A R tem muita bomba Vários Kalashnikov E na letra do meu rap Sempre lembro dos amigos Que aqui perderam suas vidas Mas não serão esquecidos Vários amigos responsa Perderam a vida no vão Saudades Fael Gordinho Do menor B do babão Comprimento do dever Levando o crime Na risca Lá do acervo Zepapo Da barraquinha Ulir Vários Fico aqui Nós tem E se tenta Nós amassa E saudades do neném Do menor Nozóideu de raça Mas isso é vida do crime Escuta o que eu tô falando Tô vivendo o dia a dia Hoje não faço mais plano Repadão eu tô na pista E não tô pra brincadeira Tô devendo pra justiça Muitos anos de cadeia Mas tem que tá preparado Crime não é brincadeira Muitos aí milionários Mas tão cheio de cadeia Com os amigos tô somando Pensando na melhoria Mas se um dia eu faltar Deixo suave a família Pois tem que tá preparado Crime não é brincadeira Muitos aí milionários Mas tão cheio de cadeia Mas se um dia eu parar Convida é que eu esperto Minha mãe não é satisfeita Com essa vida que eu levo Minha mãe não é satisfeita Com essa vida que eu levo 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 Essa é a supermergada Clima das favelas Cerca de 80 homens do boy Polícia militar e polícia civil Ainda foram os nomes Na busca na busca pelos assaltantes Do banco do Brasil Que roubaram a agência Alguma senhora Vai na pista ganha o mundo Que os menor tão maquinado Então peita pra tu ver Porque o moleque é revoltado Eu selecionei os bravos Dessa vez acho que fluir Se for bem executado Não vai ter como dar ruim Vai ser fuga de cinema Nas seiscentas cilindradas Pega só as notas velhas Porque as nove é numerada Nós passou que nem uma bala Eu acho que ninguém viu O Salmin quase a trezentos Tinha levado a zemil O medo me perseguiu Mas me perseguiu em vão Antes que ele me alcançasse Eu já tava no morrão Na hora da divisão Sempre em partes iguais Ninguém vai ficar com menos Ninguém vai ficar com mais Protagonista da pista Somos rei da correria Enquadra sai Sabine E comemora no outro dia Que os menor tá sem limite Doidoido pra fazer malote Muitos que tentaram Deram de cara com a morte É dos menor tá sem limite Doido pra fazer malote Então faz a encomenda Hoje é teu dia de sorte Festa VIP tipo elite Porra é só top de luxo Chama só as que arrebenta Que é pra não teimar cartucho Tem jandão pra tomar banho E balinha pras meninas É tipo suficiente Pra encher uma piscina O uísque pra nós é água Nós marola o tempo inteiro Dinheiro pra nós é nada Do nada nós faz dinheiro Já desfiz todo o desejo Repus em meu coração Ela que roubou meu beijo Tem cem anos de perdão Passou na televisão No jornal saiu na capa Antes da festa acabar Eu já tinha dado tapa Quem não é visto não é lembrado Ai meu Deus, mas quem diria Numa ação de dez minutos Fiz minha aposentadoria É que os menor tá sem limite Doido pra fazer malote Muitos que tentaram Deram de cara com a morte É que os menor tá sem limite Doido pra fazer malote Então faz a encomenda Hoje é seu dia de sorte É Oi, hoje é seu dia de sorte Vocês estão ouvindo as melhores Clima das favelas O verdadeiro trem louco Brava viada Vai começar ya Oh 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 Ah Ah Oh 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 Amém.